Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos falar da bichinha que tá um pouquinho acabadinha porque ano passado nós fizemos umas brincadeiras com ela, mas agora chegou a hora de dar aquela repaginada pra 2022. Deixar ela daquele jeito que a gente gosta, perfeita. Então, vamos levar lá pro Ítalo. Vai pra lá, Ítalo? Vamos levar. Então a gente vai levar pra lá e eu vou contar pra vocês tudo que a gente vai fazer por lá. Primeiro, antes da gente falar o mais importante, eu vou falar que a gente vai começar na parte estética, né? Aí a galera vai falar, pô, Castelani, você vai tirar as assinaturas? Não! Não vamos tirar as assinaturas, galera. Eu falei que ia ficar por aí e vai ficar. A gente vai fazer o quê? Acertar esses envelopamentos errados, acertar para-choque, acertar encaixamento de grade, ó, acabamento de grade que tá tudo desmontando. Então, bastante coisa que ficou fora do lugar por conta das nossas brincadeiras, a gente vai deixar 100%. Aí tem parte interna pra mexer ainda. Tem painel, algumas coisinhas, mas não vai ser feito agora. E aí a gente vai pro mais importante, né, Ito? Isso. Mais importante nesse momento é o quê, galera? Muita gente olha esse carro e fala assim, pô, que doideira, né? Onde tá o escapamento do carro? Sai pela frente? Não, galera. Esse escape não sai pela frente. Foi feito um esquema por baixo do carro, em que o escape veio até atrás. Porém, esse escape, ele não tá muito legal. Por quê? Porque ele sai embaixo, mas os gases do carro, eles ficam nessa parte. Então, às vezes, pode entrar um pouco pra lá, fora que não é bom acontecer isso. Então, a gente vai fazer uma coisa diferente. E aí, gatinho? Então, a gente vai fazer uma coisa diferente. O que que é? Ficamos matutando pra pensar aonde que a gente vai fazer a saída do escapamento do carro, né, Ito? Isso, porque a gente não quer sair lá na frente, quer fazer ele saindo aqui atrás. É, tanto pra ficar mais silencioso, quanto pra já sair os gases pra trás. Eu acho que, né, não tenho nada contra com quem usa na frente, turbão, Às vezes, coloca na frente também, mas a gente vai fazer diferente. Quais foram as opções que a gente tinha? Fazer um furo aqui na... Na traseira aí. Nesse para-choquinho traseiro, né? Talvez seria isso. Na lateral, ia ter que cortar um pedaço da longarina ali, né? Isso. Essa aí ali. Aqui também, daria pra fazer, só que tem que cortar a longarina ali. Não é a longarina ali, é uma latinha ali, a longarina em cima e tá em cima um pouco. Mas, o que que acontece? Começamos a pensar, matutar e falar com quem já fez e nós nunca vimos ninguém fazer uma aqui. Não é isso? É. Você já viu? Até agora não. Ô galera, se você já viu, marca lá no Instagram, quero ver como é que ficou. Então, provavelmente a gente vai fazer, pelo que a gente tava vendo, de opções, a saída de escape ali com uma ponteirinha legal, alguma coisa. Vou falar até com o Carlos da Luziã, eu só tô inventando coisa pra ele agora, coitado. Aí eu vou falar com ele lá pra gente fazer uma saídinha, sei lá, ou umas duas saídinhas meio no ângulo, no ângulo assim, ó, fazer umas duas saídinhas, né? Ou faz uma saída mais oval no ângulo também. Vamos ver o que que a gente apronta pra ficar um acabamento também de acordo e resolver os problemas, né? Porque sair por ali não dá mais, cê é louco. Cê pega uma viagem, aí fica todos os gases embaixo do carro, né? Não tem como. Aí a gente vai fazer. Ítalo, o que que vai ser mais difícil nessa parte aí? Ergueu o carro lá no elevador, lá na oficina. É, colocar no elevador já vai ser, ó. Mas depois que erguei ele... Você já viu o escape saindo aqui, ó, da Saveiro? Nessa altura? Já pensou? Diferente, né? Corre o risco de não ficar bom, mas nós vai tentar. Não tem problema. É, porque o problema pra passar ele pra trás é o eixo, né? Ainda mais que esse eixo negativo, né? Exatamente. Aí, aqui, galera, não tá tudo baixo. Né, Ito? É, ela ainda é negativa. Ela ainda é negativa. Só que aí, o que que a gente faz? Se a gente fosse passar ele aqui pra trás, a gente ia ter que ver um esquema por cima da caçamba. E eu não queria cortar a caçamba, entendeu? Não queria cortar a caçamba. Então a gente vai, provavelmente, fazer algo ali. Você já pensou o silencioso qual que você vai usar, não? Então, eu tava pensando naquele silencioso da Kombi. Aí a gente só mudava a ponteira dele, né? Ou se o Luziã... Não, é... De ponteira também, né? É que eu não quero... Esse carro eu quero silencioso. Entendeu? E a Luziã a gente usa pra berrar, né, meu amigo? Ali. Vou mostrar o da BM aqui, ó. A Luziã a gente usa pra berrar, bebê. E berra, viu? Mas... Você acha que o da Kombi, então? Eu acho que o da Kombi, né? Tá. É porque tem uma questão de tamanho. Por que que ele fala da Kombi, galera? O da Kombi, ele é... Ele entra e sai pelo mesmo lado. Então, de repente, você faz assim, fica... Você faz a vinda. É, não sei se o da Kombi não, hein? Mas a gente acha um silencioso. O da Kombi seria se fosse lá na frente e ia ficar bom. Porque ele entra e sai pelo mesmo lado. Quem já viu o escape da Kombi, sabe o que eu tô falando. Ele entra e sai pelo mesmo lado do escape. É um silencioso até diferente. Porque normalmente... Segura aqui, por favor. Normalmente você vê um silencioso, o que que ele faz? Ele entra aqui, tem o silencioso e ele sai aqui. O da Kombi, ele entra aqui, dá a volta dentro da peça e sai pelo mesmo lado que ele entrou. Não é isso? Então, essa é a diferença do da Kombi. E pra usar lá na frente, ele fica muito bom. Porque se acopla ele em algum lugar, ele entra e sai no mesmo lugar ali e fica silenciosinho o carro. Vamos analisar. Eu tenho cansado de jogar aqui, mas aqui acho que não vai ficar bom. É, e sai no pneu aí, né? Se sair no pneu, não vai dar bom, não. Não, ruim não dá. Tipo assim, né? Mas... Vamos fazer diferente? É, vamos fazer o risco. Vamos correr o risco de novo. Eu vou correr o risco. É, não tem o que fazer. Então agora nós vamos pegar ela e levar ela lá pra oficina. Você acha que ela entra lá? Ah. Ela tá com a... Vamos mostrar pra galera? Que a gente instalou nela também a corta corrente? É verdade, hein? Galera, tá com corta corrente também, tá? A gente não colocou na hora pra de som. É. E também fica parado. Não, é. E o... O carro que não anda todo dia, é bom colocar, galera. Vai fazendo? É. Olha lá o corta corrente, ó. Corta corrente. Só ligar. Aí você dá um talento aqui na caçamba, tá? Uhum. Aí já tá ligado. É bom que a oficina já dá uma geral, né? É. Porque assim, ano passado a gente deu aquela brincada. Então, agora é a hora de deixar tudo zero de novo. Certo? Vai chover e nós vai deslizando na chuva, então. Bom, rapaziada. Se ainda não é inscrito aqui no canal, já sabe, né? Se inscreve todo dia, conteúdo diferente, canal de dois. E eu aguardo para o próximo vídeo. Não, não vai cair o dedo. Não vai pagar nada, né? Pra escrever. É uma beleza, rapaz. Então vai tomando. Vai apertando. Se inscreve aí. Deixa o like. O som já ligou lá dentro, ó. Tudo aceso. E eu aguardo para o próximo vídeo, que a bicha vai ficar zero. Tchau.